Segunda-feira nós temos sempre aquele jogo único gostoso da segunda-feira, nós temos o Goiás que não perde, já ganhou duas seguidas, contra o Atlético Paranaense que também já não perde há uns 5 jogos que eu estava dando uma analisada, é um jogo bem equilibrado. Montei meu time, apesar que eu não vou pensar só o de gols, mas eu vou mais pela média do jogador, pode ser que eu coloque mais jogadores de um time do que do outro, mas vamos torcer para sair gol para ambas as equipes, porque no domingo o único que segurou só o de gols foi o Bahia, que é um jogo bastante equilibrado contra o Bragantino, é, tudo acontece. E galera, mandando de assunto, eu tenho um outro projeto, quem não viu, eu estou colocando agora alguns jogos, reações de alguns torcedores, ontem foi do Cruzeiro, hoje eu coloquei do Vasco da Gama, quem não viu, está aqui na lista dos vídeos aí, para quem gosta das reações dos torcedores. Beleza? Então deixa sempre aquele like para ajudar o canal. O único jogo da segunda-feira que está faltando é Goiás e Atlético Paranaense, na minha opinião, eu queria comentar no começo do vídeo, o jogo muito equilibrado, o Goiás aí duas vitórias seguidas, o Atlético Paranaense também não perde, acho que uns cinco jogos, bem complicado esse jogo para apostar. Bom, vamos falar primeiro dos atacantes do Goiás, tem o João Magnum, Anderson Oliveira e o Alano. Vamos ver a média do Alano, ele fez seis pontos na última rodada, o que ele fez de bom na última rodada? para pontuar quatro faltas sofridas, uma finalização para fora, dois desarmes, contra o Estudiantes, 2.2, contra o Fortaleza, 3.2. Uma finalização na trave, por isso, Anderson Oliveira, vamos ver a média do Anderson, 3.20 contra a América, 5. Ele deu assim, ó, desarme, jogador que deve voltar, contra o Estudiantes, fora ele fez 2.2, contra o Grêmio, razoável, é difícil, hein? Bem, bem complicado, Anderson Oliveira, primeiro João do Goiás eu vou colocar, pela média esse Anderson Oliveira está melhor, fez três contra o América, cinco contra o Goiás, contra o Estudiantes, ó, está mais regular do que os outros. Então, a gente vai colocar o Anderson e dois do Atlético que a gente já conhece, que é o Canóbio e o Vitor Roque. Vitor Roque está na macecura de gol, hein? Não fez gol contra o Bolívia, ele fez o gol, mas aqui em Libertadores, Campeonato Brasileiro, se eu não me engano, já tem um, foi contra o Vasco, até coloquei ele, teve uma assistência, até sofreu o pênalti. Mas, Vitor Roque é Vitor Roque. Até aqui, vamos ver a meiuca que tem de bom. Bom, vou começar pelo Eric, do Atlético Paranaense, que eu vou escalar, são 14 desarmes no geral, nos últimos jogos vêm, vêm pontuando razoavelmente bem, então por isso vai ser a minha primeira opção. O Arthur Vidal, até que ele foi bem numa rodada, cadê a rodada que ele foi bem? Não está aqui, ele... não foi não, confundi. Pro Vidóri, ele também não tem a minha notagem de baixo. Fernandinho até bate pênalti quando não está o Vitor Bueno. Até que está numa crescente, contra o Bolívar, 7, contra o Santos, 6,20. Conto Cuiabá foi razoável, um pontinho só. Conto o Bolívar, fora. E contra o Cruzeiro, ele fez 7, ele fez até um gol. Vamos ver os do Goiás, o Morelho, esse cara já fez gol contra o Fluminense. Ou se eu... não é o... Contra o América Mineiro, ele fez 2,60. Negativou, negativou. 4,60 contra o Atlético Mineiro. Contra o Goiás, 4 pontos. Aquele jogo que deram um pênalti para o Santos no finalzinho, né? Meio mandraque. Vamos ver o Willian Oliveira. Mais para desarmes, 8,1 desarme. Média não está muito boa. Só jogou bem contra o Atlético e contra o Santos. Não dá para confiar muito. O resto, por enquanto, Vitor Bueno, dúvida. Bruno Zappelli também está em dúvida. Vamos escalar, por enquanto, então, o Guilherme. Vamos ver o Guilherme. É, pelo menos ele tem 3 gols na competição, 3 assistências. Tá, é. Não está vermelho contra o Santos. Me torre. Ah, ele deu assistência e fez 2 gols naquele jogo contra o Santos, 4x3. Colocar o Guilherme. E, por enquanto, o Fernandinho. Se o Vitor Bueno jogar, a gente coloca ele aqui. Não vou pensar em só de gols. Galera, vamos mais em pontuação que chega de negócio de só de gols aí no domingo. O único que segurou foi o Bragantino. Que era um jogo, na minha opinião, que era bastante equilibrado aí. O Bragantino, não. O Bahia contra o Bragantino. Eu pensei que esse jogo poderia ser igual para ambas as equipes. Porque o Bragantino sempre deu trabalho. O Bragantino é isso. Quando pega time, assim, o grande, mais famoso, né? Do eixo Rio-São Paulo, eles jogam bem. E quando pega... Não que o Bahia, ele leva a mão. Vocês estão vendo. Eles jogam, tipo, relaxa um pouco. O Kelvin. Ótimo lateral, ó. Média nos últimos jogos. Vamos ver o Lucas Esquivel, o gringo. Vem muito bem também nos últimos jogos. 9, 10, 3. Vamos ver os do Goiás. O Maguinho. Maguinho. Quatro jogos sem sofrer gols. Se não fosse, ó. Contra o América, 7. Até que ele foi bem contra o Cruzeiro. Contra o Galo. 7,30. E o nosso bravo Hugo. É, o Hugo, 10 contra... Deve ter feito... Quantos desarmes ele fez? Esse tio contra o Fortaleza. Deixa eu dar uma olhada. Claro, o saldo e gol são 5. Dois desarmes. Finalização defendida. Até que lateral... Estamos bem servidos aqui. Opa, deu pau aqui. Estamos bem servidos de lateral. Mas eu prefiro os laterais do Paraná. Do Atlético Paranaense. Vamos ver. Ah, zagueiro. Vamos ver o Edu e o Bruno Melo. Vamos ver o Edu. A média do Bruno. Edu, 5 pontos no último jogo. 0 contra o Estudiantes. 3 contra o Fortaleza. É, tá bem regular o Edu. Vamos ver o Bruno Melo. O bom do Bruno Melo é que ele bate foto. Mas porque a média dele tá horrível, ó. Olha, horrível, horrível. Só foi 6,40 porque ele segurou só o de gols. Zéivaldo e Kaká do Atlético Paranaense. Zéivaldo, as últimas médias só foi bem contra o Bolívar. Por causa do SG. E contra o Bahia, por causa do SG. Se perde o saldo de gols, negativo. Vamos ver o Kaká. Vamos ver a média do Kaká. Ah, a média do Kaká até que tá melhor. 2,40, 2,50. Tudo perdendo saldo de gols. Então nós queremos colocar o Kaká e o Edu do Goiás. Coloquei mais jogadores do Goiás. Quem quiser fechar uma vaga, galera. O critério de vocês aí. Eu vou torcer pra sair o gol pra ambas das equipes. Vamos ver o Tadeu. O goleiro aqui, sinceramente. 29 defesas. Os dois são bons, né? Os dois. Principalmente o Tadeu, que quando bastante exigida. Mas o Bento... 14. É, aqui é. Aqui tá muito equilibrado. Bom. Como coloquei mais jogadores do Atlético Paranaense. Vou colocar o Atlético Paranaense. O meu treinador também será o Wesley Carvalho. Mas esse jogo vai ser bem equilibrado. O Goiás tá bem. 2 jogos sem perder. E o Atlético Paranaense já tá uns 5 jogos sem perder aí no Brasileirão. Brasileirão. Capitão? Capitão... Vou botar... Puta. Capitão. Vitor Roque tem que fazer gol, hein? Vitor Roque. Senão ser sempre negativo se não faz o gol. Capitão invista. Tá pensando até em colocar o Bento aí. Vai que o cara fecha o gol e vale dois pontos. Eu vou inovar. Vou colocar o Capitão Bento. E o vice, o Vitor Roque. Pelo menos a gente já começa por 5 pontos o goleiro. Beleza, galera? Esse ficou o nosso time aí dos jogos de segunda-feira. do Brasileirão. E bora pra próxima rodada aí. Tamo junto. Tô.